Amizade é muito bom, romance é bom demais Vou juntar as duas coisas só pra ver o que é que sai Fico louco pra chegar, final de semana E amiga de boteco, um amante na cama Eu de primeiro copo, já se lembra de mim Me chamar no zap e perguntar se eu tô afim Amor sem compromisso, vamos curtir a vida Nossa amizade é uma amizade colorida Chamo ela pra beber, sair pro rolê Quarto de motel, ela me chama de bebê Chamo ela pra beber, sair pro rolê Quarto de motel, ela me chama de bebê Chamo ela pra beber, sair pro rolê Quarto de motel, ela me chama de bebê Chamo ela pra beber, sair pro rolê Quarto de motel, ela me chama de bebê Amizade é muito bom, vamos ser bom demais Vou juntar as duas coisas só pra ver o que é que sai Tô louco pra chegar, final de semana Minha amiga de boteco, um amante na cama Bebe o primeiro copo, já se lembra de mim Me chama no zap e pergunta se eu tô afim Almoço e compromisso, vamos curtir a vida Nossa amizade é uma amizade colorida Chamo ela pra beber, sair pro rolê No quarto de motel ela me chama de beber Chamo ela pra beber, sair pro rolê No quarto de motel ela me chama de beber Música No rodeio eu sou cowboy, fazenda eu sou campeiro Festa de peão, sou raparigueiro Graçam lanche e copo, o mato torceiro No tempo da cidade dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro, raparigueiro Vou curtir a balada, beijar e gastar dinheiro Cachaceiro, raparigueiro Vou cair na gandaia, beijar e na sapizeiro Cachaceiro, raparigueiro Vou curtir a balada, beber e gastar dinheiro Cachaceiro, raparigueiro Vou cair na gandaia, beijar e na sapizeiro Canta vidinha boa, a nossa aqui na roça No estilo caipira, do jeitinho que a gente gosta Dois bravos pegam no chifre, o cavalo pegam no laço Lorena mais bonita, um beijo e um abraço Respeito, comura, roça, um país de canto a canto Comida da sua mesa também sai aqui do campo Cachaceiro, raparigueiro O curtir a balada, beber e gastar dinheiro Cachaceiro, raparigueiro Vou cair na gandaia, beijar e dançar piseiro Cachaceiro, raparigueiro O curtir a balada, beber e gastar dinheiro Cachaceiro, raparigueiro Vou cair na gandaia, beijar e dançar piseiro Cachaceiro, raparigueiro O curtir a balada, beber e gastar dinheiro Cachaceiro, raparigueiro Vou cair na gandaia, beijar e dançar piseiro Final de semana já começa a imaginar Cair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, pescado bem animado Vou cair na gandaia, beijar e dançar piseiro Vou cair na gandaia, beijar e dançar piseiro